E aí galera, hoje vamos falar desse SK do mal aqui, esse verme, maldito, lixo, hackeiro, fila da puta, cone. Mas antes de começar a falar dele aí, solta aquela entrobolada aí. Véi, então vamos lá, esse lixo tá de uau, no recol e no reload, e há embot ainda por cima. Véi, SF, ultimamente tá foda jogar, esse lixo deu tanto azar que eu tava na sala, tomar no cu, vai se foder, meu irmão. Caralho, véi, por que que passa na cabeça do cara usar essas merdas, véi? Lixo do inferno. Véi, o pior de tudo, véi, olha isso, véi. Pra que isso, véi, entrar na parede e ficar matando os outros, véi? Com que você aprende isso, véi? Você não adquire nenhuma habilidade pra jogar, véi. Véi, você só se torna mais Kotoko, filha da puta, véi. Vai se foder, mano. Véi, não sei mais o que falar não, véi. SF, véi, ultimamente tá foda, véi. Por isso que nós, jogadores honestos, temos que fazer a nossa parte, véi. Reportar todos esses lixos, véi. Que tão estragando a nossa brincadeira, mano. Olha que Kotoko, véi. Plantando a bomba atrás da parede, véi. Qual a graça dessa jogatina assim, véi? Meu Deus do céu, véi. Assim, nós estamos perdidos, véi. Vai se foder, mano. Puta que pariu, véi. E vamos reportar, né? Esse verme, maldito, véi. Véi, tá cada dia pior, véi. Se a gente fazer nada, véi. Fazer oito não vai fazer nada também. E aí, galera. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like maroto. E comentem aí, o que achou desse lixo. Essa é a realidade de quem usa esse lixo para se dar bem em cima de quem vão jogando limpo. E aí, vamos lá.